Este é o jovem Gustavo de Melo, de 18 anos. Há pouco mais de um mês, ele e o amigo Gledison finalizaram o ensino médio integrado ao curso técnico de agroindústria no Instituto Federal do Maranhão e Ifma Campos Caxias. Foi só encerrar o curso e já começaram a empreender. Ele e o amigo decidiram abrir uma pizzaria, com entrega exclusiva por delivery, onde diariamente eles buscam agradar a clientela, que aos poucos vão conquistando. Ele afirma que, já ao longo do curso, teve contato com massas e foi se aprimorando em seguida. A primeira vez que eu entrei em contato com pizzas mesmo, com a massa de pizza, foi quando a Embrapa veio apresentar um projeto de extensão aqui no Ifma, que aí eu tive a oportunidade de auxiliar um pouco nessa aula. Eles fizeram a massa de pizza requerida com a batata doce. O Ifma oferece o médio técnico. A gente faz o ensino médio junto com o ensino técnico. No caso, existem as aulas teóricas. Primeiro a aula teórica na sala. Depois a gente passa para as aulas práticas aqui no laboratório. Embora já tivesse alguma prática com massas, a oportunidade para empreender veio quando ele fez uma pizza para os amigos. E logo depois recebeu o convite do amigo Gledson, com quem segue a parceria. Continuei praticando. E aí meus amigos sempre me convidavam a fazer uma pizza lá em casa. Aí eu ia fazer a pizza. Todo mundo sempre elogiava. Ele gostou muito. Ele falou, Gustavo, não vende. Então vamos abrir um negócio. Naquela ideia mesmo na hora. Depois vamos. Aí a gente começou a botar em prática. Gustavo e o amigo são exemplos do papel do ensino médio associado ao ensino técnico buscado pela instituição, que além de prepará-los, busca inseri-los no mercado de trabalho. Na verdade, esse é o nosso grande desafio. Porque nós somos uma instituição que trabalha com a educação profissional integrada ao ensino médio. Então muitos dos alunos, eles prosseguem o seu ensino superior, né? Já que tem o ensino médio, o ensino médio de qualidade. Mas tem alguns alunos que conseguem empreender, conseguem utilizar aquele curso que ele fez para ter uma profissão, para aumentar a renda da família, enfim, conseguir ser um empresário. Gustavo está percebendo a importância de colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Há exemplo de garantir a qualidade do produto, mesmo tendo alta demanda. Mas uma coisa que eu sempre peço é pela qualidade. Que é uma coisa que a gente aprende aqui também. Que é a qualidade dos produtos, padronização de qualidade, porque não adianta a gente mandar um dia uma pizza boa, no outro dia mandar uma pizza ruim. Tem que ter aquela padronização. E Gustavo já decidiu. Vai fazer o negócio dar certo. Eu quero fazer acontecer, fazer dar certo. Enquanto estiver dando certo, estou no ramo.